Eu sou colecionador de armas e artefatos da União Soviética. Por exemplo, aqui eu tenho um detonador de ogiva nuclear. Claro, é óbvio, isso aqui não vai detonar nada. Tá desativada. Cuidado, pô. Mas eu, como colecionador, não vou mostrar isso pra vocês. Na mão da pessoa errada. Cuidado com isso aí, seu merda, pôrra de Deus. Ih. Gente, então é isso. Vocês viram, sem querer, eu apertei aqui o detonador e a ogiva nuclear, pôs tudo pelos ares. Mas é comprovado, gente. A camiseta da Insider é anti-odor, anti-pizza debaixo do braço e anti-apocalipse, gente. Olha, 15% de desconto com o cupom HERMES e RENATO 15. Não se esqueçam, no mês de março, o mês do consumidor, Insider, gente.